No começo do vídeo, eu recomendo esse bate-me no comentário e só, bora, pêssego verde, falendo Olha o canto de distância, pêssego verde, corre também, corre pêssego verde Não cara, eu tô aqui fazendo o trânsito Não, para com isso Um canto de distância, mano Cara, aqui tem um, um, uma viagem rápida Pega uma viagem rápida Não, mano Ah gente, esse Batman aqui é o Batman do filme E esse daí é o documento do filme Não, esse daí é o da Alecratice, sacado, o documento É Ali Não me espia, mano Não, eu vou espionar Sai Para Bruno Chega o suco, cara Gente, o nome de temer, Mateus Não vou destruir É destruita, viu Tu que é na mesma hora que eu disse, viu Sim Sim Eu falei assim, identidade secreta, porque você falou a minha Eu não falei não Falou sim, falou Não, não, verdadeiro Ai, desculpa Mas é que é dele Pespeito 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 E o que teve, né O que teve, né O que teve, né O que teve Pespeito 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 Caia Pespeito Pespeito, você não me responde hoje é o terceiro caldo, vem para cá Pestiverte e me responda quando eu falo com você vem aqui em baixo tô indo vê que teve essa luta né Pestiverte quando? na Liga da X ah valendo vai porque eles brigaram e o Aquaman foi o único personagem que não tive na luta do filme da Liga da Justiça a gente não botou ele porque a gente só bota 4 contra o chefão, com 4 vidas pronto né a gente tipo assim mas praticamente aí eles também não botaram super homem é gente quem tinha ganhado aí o Batman não é Lu se tivesse no Liga da Liga da Justiça não é isso não porque meio que o Batman botou essa até a dupla sim botou rastreador no casaco que nem vai comer é fica adiante sim sim gente aí aí a gente a gente você não botou o Aquaman mas se tiver o filme 2 a gente bota vai botar ah e o Superman também o Shazen porque o Shazen porque o Shazen porque não tinha mesa não é fez vejo mas meio que tipo a gente fez eu fiz uma luta homenageada no Superman né contra o 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 oi mas gente disse é isso aí gente o vídeo vai ficando por aqui e essa é minha frase viu o pecho verde então não copie a frase dos outros é isso o vídeo vai ficando por aqui e só muito obrigado para você por ficar até aqui e tchau valeu